Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, carinha de Zé, pedido de argentino, papai, todos presentes. Primeiro, agradecer a Deus por tudo, de verdade. Segundo, agradecer a todas as pessoas que, pela generosidade, entenderam e entendem o processo contra o Macaia Passa. Ouro se prova no fogo. Talvez o Brasil viva seus tempos mais difíceis desde a proclamação da República. Agora, eu preciso que se enfrente isso com muita coragem. Não é com sem medo, não é com muita coragem, com muita força. E acredito, Marcel, que enquanto houver uma pessoa ainda em dificuldade no Macaia, definitivamente nenhum de nós pode estar tranquilo, definitivamente. Acho que os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o que precisa ser completamente distinto é o discurso mariquilista. Ninguém é bem, ninguém é mal, a gente tem sempre virtudes e vícios, erra mais que acerta. A gente só não pode deixar de sair de casa para cuidar daquilo que mais precisa. Esse tem sido literalmente o nosso governo. Erramos sobre a maneira. Erramos sobre a maneira. Mas, definitivamente, em todas as noites que a gente não conseguiu dormir, em que de madrugada eu saí de casa e velhinho muitas vezes não entendeu, por todas essas noites de insônia que eu acabei curando as minhas orações na minha comunhão, eu aprendi que eu tive grandes companhias. Mas a única companhia que não me faltou foi a misericórdia do governo. E tenho certeza absoluta que é por essa misericórdia, e falo isso com muita clareza, com muita convicção, em nome dessa misericórdia, que a gente vai avançar. Definitivamente vai avançar. O ator político precisa tomar decisões, decisões de austeridade, decisões da máquina administrativa eficiente, mas jamais pode crescer generosidade. Muitas vezes o mandato nos faz menos generoso, sob a ótica de alguns. Tem certeza absoluta que a população de Macaião vai andar de cabeça para baixo, não por conta do governo, que é muito pequeno, frente ao tamanho e à grandiosidade da sua população. O governo não representa a importância da cidade definitivamente. Nós temos uma população muito maior do que a gente imagina. População de trabalhadores, população de pessoas, sérios e de sete, que estão extremamente propensas a superar qualquer crise, porque trabalham de outono a mente. Não quer necessariamente uma cidade que transformou todo o Brasil. Nos últimos 40 anos, toda a decisão do petróleo passou por essa cidade. Toda, 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 toda. E muitas continuam passando. Seja no petróleo, um pouco melhor do Brasil, seja na atividade rural. Aonde tiver um pouco de trabalho, tem certeza que vai ter o Macaense buscando um dia melhor. Agora, o bolso prova no fogo. E está na hora de enfrentar as nossas dificuldades, se colocando no lugar daquele que mais precisa. É assim que a gente vai recuperar o respeito das pessoas. Não tenho a menor dúvida. Quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer ao André, quero agradecer mais uma vez a população de Macaé, que sabe da dificuldade e nos interpreta. E acima de tudo, mais uma vez, e de forma muito clara, pedir desculpas por todos os nossos erros. Erramos, mas não foi porque quisemos errar. Erramos porque a gente tentou acertar. Erramos porque tentamos caminhar. E toda caminhada nasce, leva a queda. E o importante, de fato, é levantar. E a gente vai levantando a cada tropeço, a cada tropeço, a gente vai ganhando mais um passo. E a cada passo a gente vai completando a corrida. Obrigado por tudo. Perdão pelos nossos erros. Por isso que a misericórdia divina acompanha a gente todos os dias de nossas vidas. Temos certeza absoluta disso. E aí Macaé vai começar a encontrar, a reencontrar o seu caminho. Um grande abraço para vocês. Boa tarde. Muita paz. E que amanhã a gente possa recomeçar como se fosse o primeiro dia. Porque eu acho que esse é o momento de encanto. É trabalhar como se tudo fosse pela primeira vez. Que o frio não barriga, que o medo é o coragem da companhia sempre. Um grande abraço. Obrigado.